Avisar somente o daí, na primeira ou na última rodada Abre uma exceção para o babaca da banda Hoje que Deus snob vai ter que dar uma namada Tem três coisas que eu amo nessa vida Um bom livro, um bom fim, esmagado é o babacru Eu vou acabar com esse cara, e não me desvare Senhoras e senhores começando a na rodada O sol que ilumina tanto o paraíso Suavemente caindo sob o solo Lutando de um modo tão forte e lindo Do lado dos deuses, do deus grega polo Pra que eu quero interromper, ele só me ofende, só me xinga Como um animal selvagem, uma postura nada linda Esse ataque covarde te torna pior ainda Alguém aqui tá doidinho pra uma punição divina Não mudou nada, me permita perguntar Eu conheço, mas é uma criatura horror Filho da puta Seu Deus de merda, você já ouviu dizer A história do homem mais feitado por suas costas O império persa se aproxima, e não podemos lutar Porque Apolo decidiu, vamos não me faça rir Então Apolo que se foda, vamos atacar Se a punição divina cair sobre alguém que seja em mim Trezentos contra trezentos mil Nunca que Esparta, Esparta não cair Apolo seu filho da puta Seja presente ou futuro É o Leonidas primeiro Te odeio muito Honra das suas costas O rei de Esparta Quem do nada chegou ao tudo Nesse luta brilhando amor Depois dessa nova rodada Quem que será o vencedor? Ele é o Leonidas O Deus apolo Deus vai mamar Então, que tal queimar? Um monstro destruindo todo rapolo Que chama pra poder não fim em tudo isso Ilumina a minha presença Derrotado só com o soco tenta Levanta de novo, de novo Eu tenho o que te dizer Mano, isso é muito lindo Você luta com toda a sua alma Isso nunca foi sobre aparência Somos tão iguais, isso é um fato Dito por todos um Deus tão fraco Tudo que conquistei na minha vida Foi com tanto sangue derramado Um Deus tão desacreditado Alcançando o topo do Olimpo Conheça a raça e mesmo perceba O tanto que você é Na frente de um Deus É melhor essa joelha Veja os New York Games O brilho é só com a minha parte Eu tô nesse espaço pra passar o problema Não tem problema, recorto a era Filho da puta Vai se fuder O que foi? É muito brilho pra você É muito brilho pro seu olhar E no caminho disparo Recomendo não entrar A sua força reconheço Mas seu lugar não esqueça Então para logo De criança e se abaixa logo Nessa cabeça Abaixa o meu cabelo Isso é Esparta A mídia que você queria adivinhar Diante de sua visão A fúria de um Espartano Ficou a sensação de ser humilhado por um bando A beleza Do estado que é tão ridículo Se eu vou descontar de você Nesse momento me sinto lindo Nessa situação me levantei Esse é seu foda Nessa situação adorei Mas que puta vontade de te matar Então que tal fazer nossa alma queimar? O brilho de artêmio sobre a luz do luar Esplandecente Vira-me a lixão Quem pensa que sou Sua consolação Pra mim não é nada Claro que você é um babaca Mas é tão lindo seu otário Pode até ter vencido Mas eu morro sorrindo E mesmo estando vivo Cê tá feio pra caralho Honrada em suas costas O rei de Espartano Quem do nada chegou ao tudo Descendo pra brilhar o muro Quem está no nona rodada Quem que será o vencedor? Ele é o anjo O anjo O Deus apanou O Deus te mandou Tô 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 Tô